Muito bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um Feirão Auto Show Expo Center Norte. Hoje 23, junho 2024, véspera de São João. No Norte hoje, meu filho, a brincadeira não é fácil não. Pegando fogo, o negócio está muito bacana por lá. Por aqui, estamos aqui num momento muito especial, casa cheia, domingão. Astro Rei aqui pra você, um pra cada um. Maravilha, maravilha. É hora e a vez de cumprimentar e dizer bom dia pra Renata. Bom dia, minha parceira. Bom dia, Zé, meu querido. Você falou de São João. Bom dia pra vocês que estão aí nos assistindo. Ontem eu peguei um trânsito e não entendi nada. Depois eu descobri que é por causa das festas de São João. O pessoal já está saindo pra se divertir, mas a gente aqui, você quer se divertir vendendo carro. E vocês vão hoje com certeza encontrar a oferta que vocês estão procurando. É só ficar aqui com a gente na próxima horinha. Né, Zé? Enquanto eles estão sentadinhos comendo aquela pamonha, aquele milho verde delicioso. Boa sorte. Continua. E por aí que a gente continua por aqui. É isso mesmo. Ajudando vocês a fazerem o melhor negócio das suas vidas. Vamos que vamos. Boa sorte, Renatinha. Bom dia, meu parceiro de guerra. Não vou dizer o time que você torce de jeito nenhum. Marcos Camargo, bom dia, meu jornalista, querido. E aí, tudo bem? Maravilha. Maravilha. Tirando o meu time que levou de 4 do Vasco. Aí ficou feia a coisa. Mercado Automotivo, tá bacana? Tá bacana, Zé. Tá mais bombando agora. O segundo semestre tende a ser, dá uma acelerada, né? O primeiro semestre é meio estranho. Tem muito lançamento, o mercado de SUV bombando, picape principalmente. E o de carros pequenos e sedãs, tá diminuindo. Outra coisa. Semana que vem nós teremos aqui um... Carro antigo. Pra quem gosta, daqui a pouquinho eu vou mostrar a Kombi antiga e a Kombi nova. O ID.Bus e a Kombi Corujinha. Quem curte é só ficar na live e vocês vão gostar. Nosso amigo Suga ontem fez uma postagem informando a quantidade de movimento financeiro do mercado automotivo. Me surpreendeu. É coisa de bilhões. É coisa de bilhões. Antes carro antigo era coisa só pra quem colecionava, pessoal que tinha muito dinheiro. Hoje, colecionar o carro, tem gente que tem um Fusca muito bonito, uma Brasília. E é isso que tá movimentando tanto esse mercado. Que bacana, bom demais. Vamos pra luta. Jéssica Portari, bom dia. Bom dia, Zé. Você tá bem, menina? Tudo ótimo, graças a Deus. Maravilha, maravilha. Bom trabalho pra você, bom trabalho pra todo mundo. Marcos Camargo, vamos mostrar. Você que está na sintonia, bom dia. Beijo no seu coração. Cuidado, hein? Não vai comer muitos derivados de milho. Vai desintegrar todo aí. O negócio é bruto, hein? Vambora, vem comigo. Bora aqui. Aqui, Marcão. Essa, vamos mostrar. Vamos mostrar pra você que tá na sintonia. Abrimos com A3 Sportback. 2.0 blindada, 200 cavalos. O ano é 2012, 101 mil EKM. Preço, 75 mil. Fala com o Carlos. 011, 9. 7471. 9802. E tenho dito, partiu pra cá. Vambora, meu parceiro. Bom dia, meu parceiro de guerra. Você tá bom, meu filho? Raridade pra você, eu tenho um 1 milho 1.0, ei, economic, alarme, o que é mais aqui? Alarme, vidros elétricos. Vidros elétricos e trava elétricas. É um carro flex. O ano é 2010, rodou 183 mil. Pra falar com o proprietário, tu manda aí. 011, 9. 94, 10, 28, 15. Quanto é que você paga por essa máquina? 23,900. Ele riscou, deixou 23 mil. 23, leva embora. Não existe mais. Não existe mais. Essa raridade tá aqui com a documentação toda em ordem pra você. Não tem guaré-guaré aqui. É um cravo, outro na ferradura. Bom te ver. Prazer em rever o Zé. Satisfação, meu filho. Boa, boa, boa. Vambora, Marcão. Valeu, Marcão. Onde? Ponto e segue. Ponto. Ponto? Opa, você tá bom, parceiro? Beleza? Obrigado. Ponto, é T-Jet. 1.4 turbo de fábrica. Ar digital e teto solar. O ano é 2014. A Jéssica tá mostrando pra você o interior dele. Todo bandido. Todo bandido interior. Conservadíssimo. Coisa fina. Muito legal. 57 mil EKM. Rafael, proprietário. 011, 9. 4, 8, 8. 4, 4, 9. Opa. 9. 4, 8, 8, 4. 9, 8, 0, 8. Aí sim. Não me derruba não. Vambora, vambora. Vem comigo. Vem comigo. Bom dia, bom dia. EcoSport na área. Esse é 1.6, é SE, automática 2017 é o ano. 59 EKM, 58, 900 é preço. Rafael, proprietário, Aldenor. 011, 9, 4, 8, 8, 4, 9, 8, 0, 8. EcoSport 1.6, SE, automática 2017. 2017, paga 58, 900 e boa sorte. Valeu, Aldenor. Valeu, Rafa. Boa, boa, boa. Bom domingo pra você que tá na sintonia. Vamos embora, Jéssica. Portari. Maravilha, maravilha. HRV, é uma EX. Único dono 2021. 50 mil EKM. Pra levar, você vai botar um Pix de 116. Vai fazer o proprietário sorrir. É você? Sim. Qual o seu nome? Wagner. Wagner, boa sorte, Wagner. Me diz o seu telefone, Wagner. Seu contato pras pessoas ligarem agora. 11-966-90-32-93. Repete, Wagner. 11-966-90-32-93. Toca aqui. Muito obrigado, um ótimo domingo pra ti. Boa sorte, garoto. Oi. Repete, raspa até a minha, garoto. Achá lá, achá lá. Vambora, vambora, vambora. E beleza, Ford Fusil. 2.0. Aê, um AWD 2013. 75 mil EKM. O preço? 75 e 900. Só Murilo é o proprietário. Cadê o Murilão? De boné ali. Tá viajando, Murilo? Não. De boné, atrás de você. O Murilo. O Murilo tá pedindo só 75 e 900. Murilo, 011-9-811-481-811. Boa sorte pro Murilo. É um Fusion. Documentação toda em ordem. Tá ali à sua disposição. Eu faço mais um. Depois é Renata. Tá aqui a Puma, GTE. Essa Puma é do Marcão. Não, tá, meu Marcão? Se vira. Faço, mas não entro porque minha perna bate no volante. Já tentei dirigir. Gente, isso aqui é uma Puma GTE. Ano 79. Olha que carro legal. Era o esportivo da década de 70. Pessoal que era molecada. Os playboys da década de 70. Tinham como sonho de consumo. Não tinha carro importado na época. Ter um carro bacana como uma Puma. Um SP2, que é um pouco mais antigo. Essa daqui, ó, com o interior, lindo demais, claro. 60 mil reais é a pedida do João Roberto. Tá aqui o telefone dele. Tem umas curiosidades lá, ó. 99932-4642. Ele colocou aqui. Numeração de motores chassi atualizados. 2.200 quilômetros rodados. Motor novo com nota fiscal. Cor, essa cor chama vermelho, Flórida. Já está licenciado. Pneus novos, marca Momo. Dianteiro e traseiro. Rodas originais foram restauradas. Disco, pastilho, lona, tubulação novos. Amortecedor novo. Caixa de direção nova. Carburador revisado. Enfim, todos os detalhes do carro. Você fala com o João Roberto no 99932-4642. Muito estiloso esse carro, Zé. Lindo demais. Ah, tinha que ser você, né, meu amigo Marcos Camargo. Ele é o rei dos antigos. E vamos que vamos. Agora não tem antigo mais não, hein. Tem novo. Vamos para a Nissan Versa. É 2021. É novo. É um Versa V-Drive Premium. Ele está completo. O carro é automático. É um 2021. Rodou R$ 72 mil. Era R$ 70 mil. Agora o Jairo fez um desconto para você. R$ 69 mil. Menos mil reais para levar agora. O telefone dele é o 011-984-6275-10. Tem couro, está novinho. O Nissan Versa do Jairo, oferta especial, menos mil reais para você. E aqui temos também um Fiestinha. É um Ford Fiesta 1.5, 2015, R$ 61 mil. E o R$ 271 mil foi o que ele rodou. O preço R$ 44 mil e R$ 800 mil. É o carro do Vitor. Vamos mostrar por dentro? Jéssica vai mostrar por dentro aí para você ver. Está novo, conservado. Carro do Vitor. 011-959-90-0901. Todas as opções para todos os gostos e todos os bolsos nós temos aqui para você no Feirão Auto Show. E tem também um Fuca. Olha só que bonitinho. Temos um Fusca. O Marcos Tamarco falou que a roda é linda. Por que ele está aberto aqui? Para mostrar que o motor está novinho? E não tem ferrugem. Ah, não tem ferrugem. Está bonitinho. Olha só. É um Fusca 1300, placa preta, carro de colecionador, com os bancos marrom. Ele é um vinho, uma cor vinho, com os bancos marrons por dentro. Olha que bonitinho. É um 1968, rodou apenas R$ 38 mil. Olha só. Muito pouco rodado pelo ano. É carro, placa preta, de colecionador mesmo. E o Ricardo está pedindo, olha, R$ 35 mil. Quer falar com ele? Anota aí, 011-917-62-2137. É o Fusca, placa preta do Ricardo. Para você que gosta, para você que coleciona. Está aí, ó. Motor novinho, sem nenhuma ferrugem. E vamos embora. Vamos que vamos. Deixa eu virar essa placa aqui. Vamos lá. Temos aqui um Spin. É uma Spin LTZ 1.8. Essa é aquela completa, com sete lugares. Gostei, hein? Olha só que acabamento legal. Acabamento em couro nas portas. O banco em couro bicolor também. É uma 2019, 95.910 rodados. O preço é R$ 74 mil. O carro do Júnior, 011-933-64-3999. Para você que quer viajar, trabalhar, carregar a família inteira. Spin é um ótimo carro. E vamos que tem SUV bonito, de qualidade para você. A gente vai chegar aqui para te mostrar uma Creta da Hyundai. A Creta é um dos SUVs mais vendidos hoje, né? É, ele no mês passado foi o mais vendido. Mais vendido do Brasil. Ou é o Creta ou é o T-Cross. É, os dois disputam. Ano passado foi a Creta, ó. Aí temos uma Hyundai Creta 1.6. É uma 16 válvulas Atitude. Bancos em couro, kit multimídia. Vem com câmera de ré completo. É um 2019, 77.500 rodados. E o Roberto está dando um desconto também, olha. Era R$ 84 mil. Ele está pedindo R$ 82,8 mil, mas aceita oferta. Então, se você quer negociar, fale com ele pelo 97339-2996. Boa sorte aí para você, Roberto. Vamos lá, vamos lá. Que a gente não para, não. Até tem um somzinho aqui para incentivar nesse sol de inverno. Se contasse, ninguém acreditava que estamos no inverno, né? Com um solzão desse. E vamos lá para a BMW, uma X5, X-Drive. Gente, olha só que carrão. É um 2014, 56, 946 rodados. R$ 166 mil é a pedida do José Roberto, que atende pelo 011-94795-3265. Interior de BMW, X5, né, gente? Isso aí é carro. É carro de verdade. Faz uma oferta aí para o José Roberto. Ele está pedindo R$ 166, mas eu tenho certeza que se você der o chorinho, ele te dá um desconto para vender na hora, né? Valeu, boa sorte para você. Tem carrinho, tem carrão, tem carro econômico, tem Onix aqui no Feirão também, ó. Quer sair de Onix? Olha que legal. Esse é um LTZ completo. Está muito bonito, olha. Pintura tinindo aqui, super conservado. É um 2020, rodou R$ 33 mil, pouquíssimo rodado pelo ano. R$ 72 mil é o preço que o Robert está pedindo. O telefone do Robert é o 011-992-555-5268. Legal, beleza, beleza. Vamos atravessar? Ó, agora a Jéssica vai mostrando aí para vocês tudo que tem no Feirão Auto Show. Mais um dia, mais um domingo de Feirão lotado com todas as opções aí que você precisa para comprar carro. Todos os gostos, todos os bolsos, nós encontramos aqui no Feirão Auto Show. E agora eu vou mostrar para vocês, olha só. Uma Mercedes-Benz. Olha que chique, saímos de BMW e viemos para a Mercedes. Mercedes-Benz B200. É uma 2014, é uma esportiva 1.6 turbo. É o carro do Valdir. Ele está pedindo R$ 68 mil com bancos em couro claro. Olha, gente, R$ 68 mil para sair de Mercedes. Está bom, hein? O telefone do Valdir é o 94724-6905. Carrão, hein? Está bonito. Está bonito e não está prosa, como diz o Zé Maria. Vambora, vambora, vambora. Olha só, aqui para você nós temos essa oferta de Logan. É o Logan 1.0 completo da Renault. Olha, deixa eu ver, o Tuca estuda troca por carro de menor valor, tá bom? Logan 1.0 completo 2019, rodou R$ 132.900. Pela FIP ele custa R$ 40.800, mas o Tuca está pedindo R$ 36.500, tá? E aceita, estuda troca por carro de menor valor. O telefone dele é o 954-840092. Vambora. Faça para mim. Depois eu pego uma água lá para vocês querem água? Eu quero. Eu quero. Gente, lembrando que aqui no Ferram Auto Show, a gente tem mais ou menos todo domingo mil carros à venda aqui e a gente atrai muitas pessoas que vêm. Para você vir visitar a gente até uma hora da tarde, você não paga nada. Não paga absolutamente nada para vir visitar. A entrada é gratuita lá no Portão Branco, lá de pedestre. Moto paga R$ 10 para estacionar e carro R$ 25. É mais barato do que parar no shopping. Posso mostrar esse Astra aqui já? Eu nem gosto de Astra, né? Esse aqui é um Astra. Eu nunca vi Astra. Quer dizer, já vi, né? Mas teto solar é difícil. Esse daqui é um GLS completo, ano 2000, com 100 mil rodados. R$ 29 mil é preço. E ele tem couro e tem teto solar. O telefone dele é 998578255. O carro está bem bonito. Está bem bacana. Banco em couro. Câmbio é manual. Jéssica, mostra aqui. Está com um cheirinho de limpo por dentro. Olha que legal. Deixa eu ver aqui. Teria o QC4 Cactus a galera mandando. Pedindo o Corolla também. Claudinei, bom dia. Jéssica, você pode pedir para a Renata mostrar o Corolla? Eu vou pedir para ela, né? A audiência está pedindo. Vou falar para o Renata. Aqui, temos uma Spin, carro família também. 1.8 Active. Essa é 5 ou 7 lugares? 5 lugares. 5 lugares. É uma Active 2018. Carro que era 59,5, ele já baixou um pouquinho. 58 é meu xará, gente boa. 998505755. Eu espero que você não seja São Paulino. Palmeirense. Palmeirense. Está feliz, está feliz. Como sempre, né? É, está feliz, está bom. Se fosse São Paulino, estava triste igual eu. Difícil. Mais uma HR-V bonita aqui para vocês. Na Corvinho. É uma XL completa 2017. Essa está com 120 mil rodados por 85 mil. Que está 3.300 abaixo da FIP. É isso, né? Aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Elaine, 997469333. Banco em couro automática. É uma XL. É, pneu Michelin é barato. Cada um é mil reais. É caro mesmo. E ela acabou de trocar. Está novinho, né? Pneuzinho. Está com o pelinho ainda. Então, bom carro, boa compra. Já tem cliente aí olhando. Vou fazer mais esse, Zé. Aí, ó. O que você me perguntou, Zé. T-Cross Sense. Vem para cá. Vem para cá para a Jéssica mostrar. Esse é um T-Cross Sense TSI. Você vê que esse carro é uma versão especial, né? O automático único dono 2020. Está com 150 mil rodados, 84 mil. O carro do Luiz 993482675. A Jéssica está mostrando. Tem multimídia, Jéssica? Tem multimídia? É automático, Jéssica? É automático? Motor turbinado. Já tem um senhor aqui de olho nele. Já tirou foto? Aí, ó. Já tem gente negociando. Já tem gente negociando. Quem vai fazer isso aqui, Zé Maria? O Quidzinho. Bora, garotinho. Olha aí. Renault Quid. Esse é 2022. Jéssica Portari. 45 mil EKM. 47 mil e 500 é preço. Para falar com o proprietário, você anota aí. 011 9 8700 2556. E tem o dito. Boa, 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 boa. Jacaré na Lagoa. Jéssica Portari. Partiu. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Esse aqui nós não vamos fazer não, Jéssica. Chegamos tarde. Já foi. Está vendido. Renatinha, já era? Já era. Vamos embora aqui. Para mais uns. É, chegou tarde. Ei, chegamos atrasados também. Ô, Jéssica Portari. Qual é a sua? É a sorte do feirão. Qual é a sua? Olha ele aí, Marcão. Olha ele aí, Marcão. Valeu, Marcão. Grande abraço, meu compadre. Olha aí, I30. É uma SW completa. 2 mil e 11 é o ano. KM 102 mil. 39,900. Esse é preço. Rafael e Aldenor. O Rafael atende você no 011 9488 49808. E tem o dito. Boa sorte, garoto. I30 por 39,900 é só aqui. Faço mais dois, depois eu vou embora e você faz. Pode ser? Claro. Nós vamos partir por aqui? Vamos subir. Por aqui. Dá licença, senhor. Muito obrigado. Jeep Renegate Longitude 2.0 Turbo Diesel 4x4. Teto solar. 2016. 73 EKM 85,900. É preço. Rafael e o proprietário e a Jéssica estão mostrando para você dentro do interior do carro. 85,900 é preço. O proprietário atende você no 011 9488 449. Opa! 94884 4908. Não, 4884 49. Tem um número a mais aqui. Marcão, me ajuda aqui. Tem um número a mais aqui. 94884 9808. Tá certo. É que tem bastante oito, né? 94884 9808. Deu nó? Deu nó? Vambora, vambora, Jéssica Portari. Vamos mostrar mais um. Domingão de sol. A SX é a pedida da licença proprietário. A SX 4x2 completa 2012. 218 mil EKM o preço. A FIP manda 56 preço de venda. O proprietário que é o A... A... Avalio? Rodrigo. Avalia o... Avalia a proposta. É o Rodrigo o proprietário. O... Não é o Avalio. O Rodrigo tá pedindo 50 mil. A tabela FIP manda 56. A venda pra você é 50 mil só. Pra falar com o Rodrigo 011 994289482. Boa sorte, Rodrigo. Avalia a troca. Agora aprendi. Fiquei esperto. Bora aqui. Fiat Toro 4x4 diesel Vulcano. Alan é o proprietário. O Alan. Tá aqui, ó. Visão total. Avaliou. Laudo cautelar aprovado 100%. E você tem toda a garantia que tá levando uma máquina quente. Tá aqui pra você. Fiat Toro 4x4 diesel Vulcano. 2 mil e 17, 133. É KM. O Alan tá oferecendo por 102. Pra falar com o Aran. Zero operadora 17. 9. 9131 5605. Valeu, Alan. Cadê o Alan? Eu te ligo, tá? Tá aí. Você é de onde, Alan? Barulho. Ah, mas eu tô vizendo 017. Você é o Zé do Preto. Você é o Zé do Preto. Valeu, Alan. Boa sorte. Tá aí pra você. O Preto, ele já acha que é colina, que é tudo... É. Vambora, vambora. Mais um. Depois passa pra nele. Isso aí. Eu tô fechando aqui. Aí eu já vou embora. O pessoal tá pedindo esse carro, viu, Zé? É? É. Honda City EX 1.5 automático 2020 é o ano. Alexandre é o proprietário. 2020 é o ano. 42,900 é KM. O preço é 86 mil. pra falar com o Alexandre 0119-3008-3468. Refechei por aqui. Boa sorte. Bom trabalho. Bom domingo pra você. Valeu. Jessica Portari. Obrigada, meu amigo. Vai com Deus. Domingo que vem, tamo junto novamente. Se Deus quiser, ele adquire. Isso aí, amém. Obrigada. Obrigada. Valeu, meu querido Marcão. Vamos que vamos nós. Vamos que vamos nós. Vamos de HB20? Bora. Ó, o pessoal já tá olhando esse HB20. É um Comfort Style. Com bancos em couro. Mais kit multimídia completo. É um 2016. Rodou 65 mil. Preço 54 mil. Tá bonito, hein? Nossa, eu tô gostando de carro branco. Engraçado. Eu não gostava de carro branco. Eles no sol ficam bonitos, né? É, nos últimos anos o pessoal tem gostado. É o carro do Rafael. 011-94523-2520. Oferta especial pra você. E olha só. Vamos sair de caminhonete, cabine dupla. Carro de patrão. É Hilux pra você. Com desconto em cima do preço da Fipe, hein? É o seguinte. É uma Hilux SRV Flex. Não tem passagem por leilão. É uma 2015. 116 mil rodados. Preço 95 mil. A Fipe manda 111. E o Marcio está pedindo 95 mil. É um descontaço. Em cima do preço da Fipe, dessa Hilux. Top, top, top. O telefone do Marcio é 94766-0491. Oferta especial, hein, gente? Desconto bom. Poderosa. A Jéssica curtiu. Vamos pra cá? Nesse lado aqui eu tenho um Honda HR-V EX. Eu falo que toda semana no feirão é dia de alguma marca. Esse feirão pra mim é o feirão da Honda. Tem muito Honda aqui. Honda é um carro bastante procurado, claro. Um bom carro. Honda HR-V EX com bancos em couro. É um 2016. Vem com manual ali. Já tá tudo ali no painel, olha. 168 mil rodados. É o carro do Rodrigo. 011-992-00-0039. Tá novinho. HR-V 2016 pra você. Temos aqui, olha só. Temos aqui um Civic EX. Mais um exemplar da Honda sendo vendido aqui pra você. Carro bastante procurado também. Civic EX-S 2012, 164 mil rodados, preços 63 e 900. É o carro do F. Você é o F? Não, ele tá olhando pra comprar. Como? Ah, Fabrício. Legal, Fabrício. Qual que é o seu telefone? 952513332. Beleza, maravilha. Boa sorte aí pra você. Fabrício, mais conhecido como F. Vendendo pra vocês um Honda Civic EX-S. Bonitão, hein? E bonitão também tá esse HR-V. Mais um exemplar de Honda pra você aqui no feirão. HR-V EX. Baixou o preço, hein, minha gente? É o seguinte. É um 2017. 89 mil rodados. Era 87 agora. 85,5 pra você levar, hein? É o carro do Leandro. Anote o telefone dele. 011-96385-4964. Olha só. Um, dois, três rondas na fileirinha direto. Esse aqui não é Honda, não. Esse aqui é Renault. Temos aqui pra você um Renault Duster. É uma Duster 2020. É o carro do Eduardo. O Eduardo tá oferecendo essa Duster completa com bancos em couro. 2020, ela tem 70 mil rodados. O preço, 69,5, 69,500. Muito bonita. Bancos em couro ali personalizados. Da Renault completa. O telefone é o 011-980-126947. Marcos Camargo, com vocês agora. Eu tava zoando aqui porque Jéssica Portari é uma promoção, né? Ah, sim. É um nome artístico. A gente tá promovendo nada. Não tem nada. É um nome artístico. Eu já cobrei esse casamento. Isso. Vamos fazer ele pedir aqui, né? É. Ajoelhar, pedir do jeito que ela não fez. A gente faz live também. Não, olha que mulher boa, gente. A mulher tá filmando aqui, fazendo o trabalho dele pra ele tá lá coçando. Mentira, tá trabalhando também. É boa. Vamos mostrar mais carro aqui, gente. Olha esse up aqui. Upzinho TSI. Esse anda, hein? Up TSI Move. Carro de 140 cavalos, 2016, por 47,5. Rodas Aro 15 TSW. Pneus novos da marca Yokohama. Sensor de ré. Frisos laterais soleira e um adesivinho charmoso. Adesivo da Alemanha. Tem até um biscoitinho ali pra gente comer. Radinho. Carro bem legal. É uma versão TSI, câmbio manual. É lindo esse carro. Tá aqui pra vocês. Ele é o carro do Anderson. 938063499. Ele atende você aqui pra vender este carro que custa 47,5. Não vende rosa hoje? Deixa eu ver. Ele tá ali, o corintiano. Cadê o tênis rosa? Você tá combinando nada hoje. Ah, você sempre combina. Tênis com a camisa. Tá certo. Tem que ter um padrão, não é isso? Tem que ter um padrão. O rosa bombou, não gostei da repercussão. O rosa deixa pra mim. Não, vou deixar. Não venho mais com ele. Eu sei que... Ih, rapaz. Ficou chique, mas eu não curti não, viu? Ele já veio. Cadê a camisa que eu me... Rosa. Eu não uso essa coisa. Valeu, Anderson. Obrigado. Cadê? Você já trouxe esse hoje? Já vendi um rosa. Vendeu outro? Foi pra Mogi. Qual outro carro que você vendeu? Um Honda City. Foi pra revendedor, pra Mogi. Caramba, hein? Não ficou cinco minutos. Caramba, hein? Então tá bom. Deu briga pra comprar até. Graças a Deus. É isso aí. E era Honda. A gente tava falando que hoje tem muito Honda na feira. Cheguei e não ficou cinco minutos o carro aqui. Tá bom? Isso é bom de negócio demais. Obrigado, viu? Valeu. Vamos ver mais um carrão. Outro Honda. Olha essa roda, gente. Que chique, hein? Pneuzão, delinte. Honda... Esse é um Civic G10. Ex-XL personalizado. Ex-XL personalizado. Carro bem lindo. 2018 é o ano. 59 mil quilômetros rodados só, hein? Tem aqui o detalhezinho, fibra de carbono. Olha o painel dele. Tem uma miniatura. Chique. Tem uma miniatura ali também. Olha. Honda Civic G10. Ele é 18, 121.990, ó. Jéssica mostrando, banco em couro, multimídia vertical. Chique, hein? Rapaz. Ricardo. É, o carro do Batman. Praticamente isso. Telefone do Ricardo é o 99179-6352-121-900. Bom carro. Esse aqui já tem gente de olho. Tem gente comprando uma BMW Zona X5 blindada. 2.011 por preço que você não compra um carro 1.0, ó. 79,900 é o preço. É o carro do Marcelo. É uma X5, deve ser uma V8. É verdade. 2.011, 79,900. Esse carro tem tudo e tem um motorzão, né? Olha lá. Tem multimídia já da época, direção elétrica e tal. Deve ser tração integral. Marcelo vende pra você no 94782-8478-ABMW. Do lado, temos um Jaguar. Qual que é o nome do seu marido mesmo, Rê? Márcio. O Márcio. Ele gosta muito de Jaguar, né? E a Rê tá de olho. Aí, ó. Uma F-Pace. Tô querendo dar um de presente. Esse aqui não vai ser o caso ainda. Ainda. Falta pouco. Tem que trabalhar mais um pouquinho. É isso aí, ó. Tá top esse aí. Lindo esse. Esse é um F-Pace blindado. 2018, 189 e 900. É preço de compas. Versão intermediária nova. É mais um carro do Marcelo. Também é um carrão esse aqui, hein? 94782-8478. Você acha bonito o interior? Interior bonito. Tá um chique, né? Tô aceitando de presente. Você aceita? Com a bandeirinha da Inglaterra. O carro da rainha, né? Lindo demais. Do lado, temos uma Mitsubishi ASX. ASX 2.0 CVT. Essa é uma 2.0 com tração integral. 2012, precinho bacana também. 57,800, branca, perolizada. 100 mil rodados. É o carro do Jurandir. Deixa eu pegar aqui o telefone. 99284-0826. Banco em couro, automática. É... O pessoal tá pedindo BBB. Deixa eu avisar. Ah, já foi? Ah, olá. Ixi, deixa eu entrevistar vocês, então. Você comprou? Comprei. E já tá dentro do carro. Tô aqui. Já tô experimentando aqui o som. Ligando o som. Isso aí, legal, hein? Quem que é o vendedor aqui? Você que é o vendedor? Você que vendeu o carro. Foi. Eu vendi o carro e ela pode ganhar dinheiro já. Já pode, é. Já pode vender. Já pode vender. Qual que é o seu nome? André. André. Vocês estavam procurando esse carro? Sim. Um deles era a SX. A gente tava de olho. E por que que você veio comprar aqui, nesse feirão? Porque eu conheço aqui, se eu tenho 33 anos de idade, eu venho aqui desde os 4, eu acho. Isso aí. E achou que você queria? Negociou o preço na hora? Ficou bom, deu tudo certo. Esperando o cautelar aprovar ali, que a gente sabe que vai aprovar. Fazer o Pix e já ir embora de... Ele vai de táxi e já ir embora. E você é a primeira vez que você vem vender ou já veio outras vezes? Primeira vez que eu vim vender. Eu já comprei aqui, mas é a primeira vez. Eu coloquei um preço que eu sabia que hoje eu vendia. Vendia. E vendeu. Tá inteirinho. Então tá bom. Então ó, boa sorte. Obrigado por ter vindo, viu? E boa sorte pra vocês. Valeu. Obrigado, viu? Felicidades aí com o carrão. Bons passeios. Aqui tem história também? Quatro carros. Como é que é? Quatro carros no feirão. Quatro carros? Quatro. Hoje? Hoje. Trouxemos dois aqui. Trouxemos dois, só que é uma frota. É tudo igual. É Uno. Uno. Eu vi o Zuninho entrando. Eles entraram e foram também. Já comprado dois, já comprado mais dois. E já levaram embora também, né? Já pagou, já levou. Já pagou, já levou. E aí você vai levar esse engradadinho e vai levar no Uber. Viar. É, vai ter que levar no Uber. Eles, que a gente pensou que ia demorar, mas não demorou nada, né? A gente tá aqui só bebendo agora. Tá bom, então. Boa sorte, viu? Bom, bom negócio. Obrigado, viu? Só tem uma coisa a dizer. Isso é ferocinho. Norte Show. Obrigado. Obrigado. Bom domingo pra vocês. Gente, impressionante. E olha que eu vi esses carrinhos entrando aqui. O ninho branco. Eu vi. É isso aí, gente. Eles fizeram um camarote aqui. Camarote. Não precisa mais. Ô, remostra esses aí que depois eu mostro a Kombi lá. Claro, vamos e vamos. Gente, olha aqui. Camarote VIP. Quatro carros vendidos. São agora... Que horas são? Não, agora deve ser 10h40. 10h35. O pessoal vendeu quatro carros aqui no feirão. Que legal. Ó, e você pode comprar o seu também. Olha só. É uma Outlander chiquérrima. 3.0 GT com sete lugares. É uma 2018. Rodou 81,400. 118 mil. É o preço que o Fernando está pedindo. Olha só que bonito por dentro. Legal demais. Bonito, né, Jéssica? Top. 986459999. É o telefone do Bom Negócio que você vai falar com o Fernando para comprar essa Outlander. E aqui nós temos um Cobalt. Ah, vendido também. Gente, esse povo hoje está com o pé quente. Olha só, vendeu também. As pessoas vieram hoje com vontade de comprar carro mesmo. Eu acho que eu nunca vi tanto carro vendido de uma vez aqui nas vagas VIP e Plus, né? Hoje o feirão está bom para negócio. E vamos também negociar esse Nissan Kicks. É um Kicks SL 1.6. Flex Start. Completo. Deixa eu puxar a plaquinha aqui. O pessoal vai fechar o capô para você ver melhor, tá? É um 2020. Rodou 30 mil apenas, gente. Pouquíssimo rodado. Olha, ano 2020. Rodou 30 mil. 95 mil. É a pedida da Ana e do Peter. O telefone é o 011-991-735-492. Agora sim, você vê o carro completo. É um Kicks 95 mil. 2020. Rodou pouco. 30 mil. Eles vieram até com o Pet aqui, ó. Porque Feirão Auto Show é feira de família. Vem pai, vem filho, vem o Pet. Oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? É o principal vendedor? Como é que ele chama? Miami. Que nome legal. Gostei, gostei. Ele veio aqui, ó, testar a qualidade do carro. Chegou para mim e falou, é bom. Pode comprar. Vamos de BMW. BMWX5 MD50 a diesel. É uma 2015. 91 mil rodados. Marcos Camargo não gostou. Achou péssimo. Achou pequena? Achei pequena. Se fosse um pouco maior, eu comprava. A diesel ainda? Que delícia. Essa é legal demais. Olha lá. 2015, 91 mil. 230 mil. É o que o Bruno está pedindo. No 011-94828-5356. É. Dá para perder umas horinhas. Interior marrom, né? Chique demais. E vamos fechar essa fileira aqui? Ah, a gente já fecha as vagas VIP aqui, ó. Olha só. É uma EcoSport automática. Versão Titanium. É uma 2015. 57 mil rodados. 56 mil é o preço. Quem está vendendo é o Bruno também. Acho que é o mesmo vendedor. 011-94828-5356. Com ela fechamos as nossas vagas VIP. Lembrando a você que é o seguinte. Para você trazer seu carro para vender aqui no Feirão Auto Show, tem várias formas. E para você colocar aqui na vaga VIP ou nas vagas Plus, que são vagas mostradas nas redes sociais, que você tem foto no site, foto nas redes sociais e na vaga VIP você tem o seu carro aparecendo aqui na live, que tem mais de 200 mil visualizações ao longo da semana, não é isso? Em todas as redes sociais, você entra no site autoshow.com.br. Lá você vai ter todas as informações. E se você quer comprar para vir aqui no Feirão Auto Show, você vem de graça. Não paga nada para ter todas essas ofertas de carros aqui num circuito fechado com toda a segurança. Se você quer financiar seu carro, tem aqui a Auto Feira Financiamento. Se você quer fazer o laudo cautelar ou todos os documentos, tem a visão total para te ajudar. Ou seja, é o melhor feirão de carros do Brasil, de fato. Vamos para onde? Posso mostrar a Kombi? Ah, que lindo. Ele vai mostrar a Kombi do Scooby-Doo. Vamos lá. Aqui, pessoal. Gente, semana que vem, nós temos aqui no Feirão Auto Show o Collection Sunday. É o nosso encontro mensal de carros antigos. E nós trouxemos aqui para vocês, para o nosso público, para poder ver uma Kombi antiga, Corujinha, que é essa daqui, do lado esquerdo. E do lado, tem gente tirando foto, fazendo vídeo. Nós temos também uma Kombi, que é a nova Kombi, né? É o ID Bus, que é esse carro aqui à nossa direita. E esse carro, a Kombi Corujinha vocês conhecem, mas esse carro, ele não é vendido no Brasil, né? Pela Volkswagen, mas esse carro que eu vou destravar ele aqui, vou abrir a portinha dele. Aí, destravou, destravou, destravou. Agora vai abrir a porta aí, que é elétrica. Esse carro, chique, né? Ele tem um motor elétrico traseiro de 204 cavalos, mais de 30 quilos de torque, e ela roda 400 quilômetros com uma carga de bateria. Legal, né? Uau! Uau! Dá para viajar, dá para viajar legal ainda com ela, né? Dá até para dormir, ó. Você se estica naqueles bancos ali, ó. Ele deita mesmo, deita. Ele deita? Deita, e atrás tem um espação ainda de porta-malas. Bom, ela tem tudo, banco elétrico, aquele piloto automático lá, adaptativo. Só que esse carro não é vendido no Brasil. Porque a Volkswagen só ofereceu ele por assinatura, mas já acabou, não tem mais. Nossa, que legal, gente. É, a gente vai ficar só com água na boca aqui, olhando. Infelizmente, não vai poder comprar aqui no Brasil. É, aqui no Brasil. Na Europa, ela já é um carro caro, né? Mas o pessoal está aqui, faz vídeo, faz foto, fica doido. O pessoal fica doido completamente. Qual seria, você sabe, a média de preço? Ela custaria, lá é 60 mil euros. Então, ela é caro lá. Mais caro que uma BMW. Mais, quase 400 mil. Quase seis. Eita. É. Ela ia custar aqui meio milhão. Acho que eu entendi por que que não é vendido aqui. É, ia ficar muito caro. Então, tá aí. Ela é todinha elétrica, como eu falei. Fechar aqui, ó. Fecha tudo eletricamente, só a outra porta aqui não. Então, o ID.Bus, divulgando que a Volkswagen mostra como futuro, né? Nos seus carros elétricos, com uma baita bateria e autonomia. E é uma delícia de guiar. Bem legal o carro. Depois, você vai ver aí nas nossas redes sociais, já tem um vídeo. Já tem vídeo no canal também, falando tudo sobre a Kombi, o ID.Bus. E aqui nós temos a origem, né, da nossa Kombi, que é uma Kombi Corujinha, anos 75. Que é do meu amigo Helder, que é lá do Kombi Clube do Brasil. Ele restaurou essa Kombi integralmente. Ela é com motor 1500. Eu vim dirigindo ela. Pena que ele mora tão perto aqui. Mas, olha, é uma delícia de andar, igual um carro novo também. Uma delícia. Eu trisquei na chave. Não, foi na outra. É. Então, esse carro é muito legal. Está aqui para divulgar o nosso Collection Sunday. Domingo que vem, teremos, então, a exposição de carros antigos com o tema Volkswagen. Beleza? É isso. Eu achei muito legal você fazer essa comparação. Porque a gente vê, assim, o valor que tem o antigo, o vintage e comparado. A gente não pode nem comparar, acho que, esses dois carros. É só para a gente realmente ver toda a evolução, mas dá um carinho ver também essa antiga. É a memória afetiva. Exatamente. Você falou tudo. Memória afetiva e o futuro. Então, muito legal a sua ideia de trazer os dois. Legal. Legal. Vamos lá, então, mostrar mais carros lá. Ainda tem muito carro para mostrar. Ó, gente, aqui nós estamos, é o fim ou o início da feira, aqui do lado esquerdo. Você tem as vagas VIP, você tem as vagas Plus, mais para frente. Tem as tendas, tem revendedores que vêm vender carro aqui. Eles têm a sua tenda aqui. Se você quiser trazer a sua loja para cá, nós temos como fazer isso. E aqui a gente tem público, né? A questão é que a gente tem 50 feiras por ano, 50 feirões Auto Show, todo domingo. Hoje o dia está lindo, mas se o dia estiver chovendo, se for dia dos pais, dia das mães, feriado, dia santo, a gente está sempre aqui, né, Jéssica? É dia de comprar presente. É dia dos pais, dia das mães, dia das crianças. A gente está aqui fazendo negócio, garantindo o presente de todo mundo. E aqui do lado, aqui a gente tem financiamento. A equipe do Ricardo está aqui. Eles vendem o financiamento para realizar o seu sonho. Plano com entrada, plano sem entrada. Aprova qualquer ficha, vem para cá. A nossa central de atendimento. Então a gente tem carro de tudo que é valor dentro do feirão. Vamos explorar um pouquinho aqui? Vamos mostrar esse Jetta aqui? Olha que carrão. Esse é um R-Line, gente. Aquela versão esportiva com o teto solar. Esse carro é ano 2019. Está por R$ 108 mil. Está abaixo da FIPE. A FIPE é R$ 114. É o Jackson, que vende no 99585 8724. É pedido? É pedido? Cruze? Vamos mostrar. Mais um carro aqui, na cor preta, automático. Não é câmbio manual. Muito legal esse carro. Cruze LT 2015 para você, de R$ 56,5 mil. E a FIPE é R$ 63 mil. Então o carro está sete pau abaixo da FIPE. É o Jackson 99585 8724. A Rê me falou que é pedido da audiência. Esse aqui também, mostramos. Corolla. Esse é um Corolla Altis Hybrid. R$ 2.020, R$ 116 mil. Semi novo, carrinho, né? Bonito. Telefone R$ 94032. R$ 1.887. Você vai ligar lá, oprindo a tela, negocia o preço, que vai ser bom. É aqui do lado. Olha o preço desse SUV aqui, ó. Peugeot 2008, Alhuri, automático, ano 17, 86 mil rodados, R$ 47,900. O pneu está novo. Olha que carro bacana. É o Rubens, também? Boa. 94966-0393. Jéssica mostrando aí por dentro. R$ 47,900 é preço bom, hein? E aqui do lado, se você quiser uma linha mais tradicional, é com o Sport XLT, ó. Automática, 2011 por R$ 37 mil. R$ 37 mil. Tem manual, tem chave reserva, tudo. Fiorino. Então o telefone, ó. 9, eu vou dar o outro, ó. 94966-0393. Está aí, ó. Banco em couro. E ela é automática 2.0. Do lado, um carrinho bom de trabalho. Fiorino. Essa é uma Fiorino 22. É uma endurance completa. R$ 87,900. R$ 87,900. Preço bom também. R$ 9,9950, 9188. Vamos explorar um pouquinho mais lá para dentro. Deixa eu ver o tempo aqui. Ainda temos tempo, temos 12 minutos. Temos mais carro aqui, ó. HB20. Vocês sempre pedem. Vamos explorar aqui, ó. Oi. Pediram? Então mostra esse aí, que é um XEI automático. É o famoso Corolla Brad Pitt. Deixa eu ver o ano aqui. 2008. R$ 41,900. É o carro do Guto. Tá lindo o carro. R$ 98,912, 5094. Fala com o Guto, compra o Corolla. Esse aqui também, você gosta dos carrão, hein, Rê? Land Rover Evoque Dynamic 99,900. R$ 2.013, 98 mil. Carro do Alfredo, 947398819 para você. Ali é o pedido também, né? Que o pessoal sempre pede os carrinhos para a gente. HB20. Esse é um Vision 1.6 automático, 2020. A FIPE é R$ 70 mil. Olha o preço, gente. R$ 58,800. Ele estuda a troca. É um Vision 1.6 automático. R$ 997,723453. É ou não é preço, hein? HB20, bom pra caramba o preço. Obrigado, viu? Automático ainda, hein? Vamos ver mais aqui. O que vocês querem ver daqui, ó? Tem UP, tem C3. Quer um carrinho barato aqui, ó? Tem um C3. C3 para vocês é um exclusivo 1.6 automático. 2011, carro de R$ 26,5. R$ 26, né? R$ 26? R$ 26. Revisado motor e câmbio, carro 973344399. É um 2011. É automático, sem pedal de embreagem para você. E aqui outro HB20. HB20S Evolution 1.0. 2022, 64 é o valor. Registro aqui, ó, das revisões. Manual e chave cópia. Esse é 1.0. Na garantia de fábrica, 64 mil Cesar 997407554, hein? E lindo o carro, acho que tá fechado. Câmbio manual. Era o que eu queria ver. Mostrei, baratinho. Aqui o iX? Claro. iX aqui, ó. iX35 também, ó. Vocês sempre pedem. Essa é uma 2.0, segundo o dono. Esse carro ano 2016, revisão em concessionária, 74 e 900, é o carro do Brenner 952099876. Boxa hoje? Qual que carro é aquele ali? Azira. É seu? É meu. Vai lá, Jéssica, mostra lá. É um Azira 11, modelo 12, segundo o dono, manual, chave reserva, tudo, nunca bateu. É V6 esse carro? É V6. Belíssimo, hein? Lindo, maravilhoso. Nevei três anos pra comprar ele, porque eu queria desse... é verdade. É? Eu sou particular, não tem nada de revenda. E um carro pra 72 mil, dou por 68. 68? Tira 4 mil? Tiro 4 mil reais. Bom, tá bom. Deixa seu telefone aí. Tá lá, é 19, que eu moro em Campinas, 992 443 543, é com o Miro. Repete aí o telefone. 992 443 543. DDD é 19, Campinas, sou particular. Maravilha, obrigado, viu? Boa sorte pro senhor. Tem um vendedor ali que falou que a gente é pé quente, ele tá dando um bom desconto aqui na Creta, então vem cá, como é que é seu nome? Cleiton. Cleiton, você tá dando um desconto bom, era 95 na FIP, 95 977, ele tá vendendo 84 e meio, Creta, né? Isso, em Day Creta é uma série top de linha, Smart Plus, 2021, apenas 18 mil quilômetros. Olha só, com a quilometragem muito boa também. Qual que é o seu telefone? É 95435 3800, 95435 3800. Vai vender. Obrigada, boa sorte aí. Realmente, ele falou que a gente é pé quente, mas o desconto dele tá bom, então vai vender, né? Mostra o Fox e o Onix que o pessoal sabe. Ó, vamos mostrar. Gente, pedido de vocês recorrente, constante. Vocês sempre pedem, olha, a gente tem Fox 1.0 Trend completo, é o Flex, é um 2013, 84 mil rodados, 34 e 900, tá baratinho, é o carro do Eder, 991466677, podia tá nos nossos, no nosso Box BBB, que é carros até 35 mil, mas tá aqui pra vocês verem e terem a oportunidade de comprar aqui na nossa live. E tem também o Onix, é um LT 1.4 também em 2013, rodou 90 mil, 40 mil e 900 é o preço. O telefone é o 952447171, carro do Elcio. E agora a gente vai direto pro nosso Box Só Hoje? Ó, é o seguinte, Box Só Hoje, minha gente, é assim, o pessoal que traz os carros pra vender aqui, que não coloca nas vagas VIP Plus, que são as vagas que a gente mostra pra vocês aqui na live, tem essa oportunidade de oferecer uma promoção. Eles dão desconto em cima do valor do carro, que vai geralmente de 2 a 5 mil reais, de acordo com o valor do veículo, com o valor de venda, e aí eles têm a oportunidade do carro estar exposto aqui no nosso Box Só Hoje, e a gente mostra pra vocês aqui através da live. Então é vantagem pra todo mundo, é pra quem não paga pra mostrar na live como o pessoal da vaga VIP, e também dá tempo, Jéssica, já vou mostrar. E também pra vocês terem a oportunidade de comprar carros bons com desconto. Antes de ir pra lá, pediram qual que foi o Peugeot? Vamos mostrar rapidinho aqui, esse Peugeot 208, que vocês pediram, ó. É um 208 live completo, tá impecável, é um 2024, rodou só 9800 por 72.900, o telefone é o 98585-4284. A gente dá uma atrasadinha, mas a gente não deixa de atender o pedido de vocês. Vamos então pro Box Só Hoje? Pode virar lá pros carros, que tem muito carro bom hoje. Olha só que legal, já começamos, olha, com 3 mil reais de desconto nessa Tucson. É uma Tucson GLS 2.0, segundo dono, é uma 2012, rodou 82 mil, era 42,800, agora 39,800 com descontaço do nosso Box Só Hoje. Eita, mas vamos levar, esse vento vai levar, minha sombrinha? Deixa eu pegar aqui o telefone. O telefone pra você é o do Pablo, 985009158. A gente aqui vai se virando nos 30, né? Sombrinha pra proteger desse sol, mas o vento tá quase levando, mas a gente dá um jeito pra mostrar pra vocês. Ih, esse aí tá sem placa. Cadê a placa? Vendeu? É seu? Já vendeu? Ah, legal. Esse aqui foi vendido, então. Bom, já foi, não dá mais, é uma Saveiro Robust. E temos aqui também um Fiat 500. É o Cult 1.4 Flex, lindinho, com teto solar, EVO automático, top de linha, volante multifuncional, único dono, com baixo KM, segundo dono, impecável, carro do Ricardo. É um 2012, rodou 75 mil, era 42,999, com desconto do box só hoje pra você. R$ 39,999 pra você sair de Fiat 500 Cult com teto solar. Legal demais. Você pode sair também de C3, olha esse que legal, é um exclusivo 1.6 Flex Start, top de linha, único dono, impecável, com teto panorâmico, esse teto panorâmico é chique demais. Automático, 2014, 86 mil rodados, era R$ 42,999, preço muito bom, hein, gente? R$ 39,999, e o Ricardo estuda a troca, 960-8287-12, ele ainda informa que essa é uma oportunidade porque ele é o carro mais novo e mais barato anunciado aqui na feira. Legal, e ele ainda cobre oferta, tá querendo vender mesmo, esse é negociador. Deixa ele passar com o carro aqui. Olha, tem que anunciar que vendeu também. Ah, vendeu? Você acabou de vender? Acabei de vender o carro. Legal. Que hora você chegou aqui? Cheguei às 7 horas. Boa. Vendeu, tá saindo feliz, vamos almoçar cedo? Hoje a gente vai almoçar cedo. Vocês, é a primeira vez que vocês vêm no feirão ou já vieram antes? É a segunda vez. É, vendeu rápido na primeira também? Eu já vim antes. Ah, legal, legal. E sempre vendi aqui. Muito bom. Obrigada, boa sorte pra vocês, valeu. Fala de novo. Aconselho o pessoal aí que quer vender seu carro, pode vir pra feira que é garantido, viu, pessoal? Obrigada, viu? Bom almoço de domingo pra vocês. Esses aí já estão comemorando cedo. Bom demais. Ficaram tão felizes que vieram falar com a gente. Ah, eu fico tão feliz também quando a gente pode fazer alegria, né? Quem comprou saiu feliz com certeza, achou o carro que estava procurando. Quem vendeu, vendeu feliz. Saiu cedo, foi almoçar com a mama, como diz o nosso amigo Zé. E é isso aí, vamos logo. Vambora que a gente ainda tem muito carro pra mostrar aqui no nosso box só hoje. Tem Ford K, 2018, 95 mil rodados. Era 43, agora 40 mil é o carro do Roberto. Telefone do Roberto é o 011-947-759167. Valeu, Roberto, boa sorte pra você. Agora a gente tem aqui uns 7 lugares com desconto de 4 mil reais. Olha só, é uma Pajero Full. Ela é GLS 2008. 376.800 rodados. 59,900. Era o valor agora, gente, menos 4 mil. É 55,900 pra você levar agora. É o carro do Diego? Isso, o laudo é aprovado 100%, tá? 100% aprovado? 100%, pela supervisão. Pode falar seu telefone, então. É 94702... Perdão, 7907. 49,9007. Vamos repetir? Como diz o Zé. Repete! 4702, 7907. Perfeito, boa sorte aí. Você vai continuar? Boa. Obrigado, hein? Obrigado. Você passou pela Saveiro ali, você viu que foi vendida, né? Vendida. Veio pra cá e já foi. O pessoal de manhã pediu Saveiro Cross, duas que a gente mostrou. Eu vi as duas, já era, já foi. Corolla Cross XRE 2022, carro que tá com 44 mil rodados só. Revisão nas concessionárias, ó, uma, duas, três, quatro, certinho. De 145, ele baixou pra 140, agora 135. É o carro do Newton. 976806389. O carro tá zero, tá na garantia. A FIPE é 145 e ele está vendendo a 135. 976806389. Então, entre em contato com ele. Aliás, as fotos já estão no Instagram. Se você quiser entrar em contato mais ali, tem o telefone e tal. Entre em contato. Que esporteja automática completa. Com teto, 2014. Baixou bem o valor, ó. De R$ 82,200 pra R$ 78,200. Baixou bem o preço. Olha o interior do carro, bonito, teto, tudo completo. 97985-5373. É a Sportage EX2 automática. Do lado aqui, ó. Carrinho barato, hein. Carro que é uma EcoSport por R$ 26,800. Ô, Jéssica, mostra ali a plaquinha ali. É uma EcoSport na cor preta. Ela é ano 2010. Entrou por R$ 34,00. Ele baixou pra R$ 29,00. Agora baixou pra R$ 26,800. Telefone, 98526-2928. Entra aí em contato. Ela tem GNV. É isso, né? E do lado temos uma Fiat Toro com uma baita margem, ó. Fiat Toro com 80 mil rodados. Que ano que ela é? Essa é a 2022. 22 de 113, gente. Baixou pra 108. Já tava abaixo da FIPE. A FIPE é 120. Esse carro está à venda por R$ 108 mil, com laudo aprovado. É o Bruno. Ele tá aqui na feira. Atende você no 939084330. Olha o interior da Toro. Torona é imponente. É um carro confortável. Um carro gostoso. Essa é a T270, 1.3 turbo, né? Anda demais esse motor. 1,85 cavalos. É bom demais. Bom demais. É isso, né, Rê? Verão tá bom demais hoje, hein? Tá bom demais. Menino, eu tô chocada. Eu acho que hoje, desde que eu cheguei, foi o dia que a gente mais viu venda de carro. Assim, todo mundo saindo rápido e é uma alegria, né, a gente poder estar aqui fazendo isso, ajudando tanta gente. E eu fico muito feliz por fazer parte dessa família. Legal. Muito bom, né? Você sabe que a gente fez uma pesquisa de mercado e a gente tá começando a divulgar os números. Quem vende o carro aqui, em geral, fica 3 horas. Então, por isso que esse horário das 10 é o que a pessoa vende. O ticket médio é de 55 mil reais do preço dos carros. Então, tem de tudo que é preço, né? Mas a média é 55 mil. Legal. Então, se você quer comprar ou quer vender o lugar certo, Ferão Auto Show, estamos aqui todo domingo. Um grande beijo pra vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. Até mais. É isso aí. Obrigado, pessoal. Acompanhe a gente no arroba Ferão Auto Show Instagram. Aqui no Facebook, você já tá assistindo. No nosso canal do YouTube tem vídeo de carro. Tem vídeo de mercado. Tem os dados dessa pesquisa que eu falei. Qual é o perfil de público. O que se vende aqui. Você pode conferir lá no nosso canal. E domingo que vem tem Collection Sunday, nosso encontro de carros antigos. A partir das 7, a entrada é 25 reais. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, Jéssica Portari. Obrigada, gente. Até o próximo domingo. Até o próximo domingo. Obrigado, Rê. Obrigado, Jéssica. E é isso. Muito obrigado. Um ótimo domingo pra você que tá aqui. que vem visitar a gente até uma hora. Vem, vem visitar a gente. Você não vai perder negócio de jeito nenhum. Ferão Auto Show. O maior feirão de carros do Brasil. Até domingo. Salve, salve quem é de salve. Viva, viva quem é de viva. Porque eu fui! Fui! Muito bom. Nossa, gente. Mas hoje vendeu muito. Vinha bastante carro, né? Talvez que eu cheguei aqui em vez.